Olá minha gente, estamos de volta aqui no Dialoga Ribeirão e desta vez a nossa reflexão política é sobre um procurador da Lava Jato que nós chamamos de um procurador leviano. Os diálogos entre o juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato, que foram hackeados e que agora estão sendo juntados ao processo de Lula e publicados recentemente pela grande imprensa, são de dar nojo, asco, repugnância. Juiz e acusadores combinaram tudo, tramaram a asa escondidas, até com reuniões secretas, a grotesca condenação de Lula. Aqueles que têm um mínimo de conhecimento técnico e qualquer leigo que ainda não tenha abdicado do próprio bom senso, percebem de imediato que na Lava Jato não houve processo. O que houve foi um arremedo de processo, uma armação grosseira para perseguir e tirar Lula da disputa presidencial. O alvo era o Lula. Isso já sabíamos. Agora, nesses diálogos divulgados há poucos dias entre procuradores da República e entre eles e o ex-juiz Sérgio Moro, gostaria de destacar apenas um ponto. As sucessivas referências feitas pelo procurador Deltan Dallagnol, que, em suas mensagens, insistentemente, chamavam o ex-presidente Lula de U9 ou U9, numa explícita referência ao dedo amputado na mão de Lula, é o que queremos comentar nesse momento. É deplorável a conduta de um homem da lei que viola a lei e espalha preconceito e desrespeito para com as pessoas que portam alguma deficiência. É leviando o seu comportamento e revela o desprezo e o ódio político com que agia contra Lula, transgredindo a lei e seus deveres funcionais. Talvez o procurador, na melhor das hipóteses, seja apenas um homem imaturo e despreparado. Na verdade, a conduta do procurador, que se referia ao presidente Lula, como sendo o 9 ou o 9 por causa da sua amputação, fere o artigo 88 da Lei Federal 13.146 de 2015, que define como criminosa a conduta de quem pratica, induz ou incita discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. É crime fazer isso mesmo em conversas privadas, pois, se a conduta for cometida por meio de veículos de comunicação pública, o crime é o mesmo, mas é agravado. Sigamos ainda com a lei. É dever legal do Ministério Público tomar todas as medidas necessárias, previstas na lei referida anteriormente, para garantir os direitos das pessoas com deficiência. O procurador de Curitiba, além de cometer crime, comete também falta funcional, descumpre seus deveres, devendo ser investigado pela Corregedoria Geral do Ministério Público da União, porque, em vez de tomar as providências contra a discriminação, ele próprio acaba reproduzindo e retransmitindo a discriminação contra o presidente Lula em razão da sua deficiência. Para além da lei, é fácil perceber que a formação profissional desse procurador Deltan Dallagnol foi uma formação deficiente, lacunosa. Sua conduta leviana faz supor que ele é mais um desses leguleios ou legalóides que saem das faculdades de direito e mergulham nos códigos, em cursinhos preparatórios para concursos, decorando leis e decisões jurisprudenciais para ingressar nas carreiras jurídicas. Essa formação legalista é inteiramente despolitizada, alienada mesmo, carente de estudos éticos, políticos, humanísticos e interdisciplinares. É carente, sobretudo, de visão crítica. Trata-se de uma formação dogmática e, portanto, cega. Geralmente, os juristas com essa formação exclusivamente tecnicista não estão preparados para perceber contextos éticos, políticos e sociais, e muito menos para atuar nesses contextos. O senhor Deltan Dallagnol parece ser um exemplo típico dessa cepa de juristas que o ensino jurídico dogmático e tecnicista despolitizado e alienante nos legou. O procurador-chefe da Lava Jato revela, em particular, todo o seu despreparo para a função e compromete, inclusive, a imagem do Ministério Público. Ao se referir a uma pessoa valendo-se da deficiência física dela, o procurador revela sua própria deficiência moral. Hoje era isso. Quero pedir aos companheiros e companheiras que continuem conosco, curtindo nossas postagens na fanpage, youtube, no twitter, no instagram. E, portanto, contamos com a vossa presença. Muito obrigado e até a próxima. Você sabe, na hora em que precisa, é com o PT que você pode contar. E, portanto, contamos com a vossa presença. O PT que você pode contar. Eu vou deixar o futuro. E, portanto, contamos com o PT que você pode contar. E, portanto, contamos com o PT que você pode contar. Obrigado.